Já tentei te esquecer, mori, eu não consigo Coração não é brinquedo, mas brincas comigo Esse sentimento vai me matar Esse romance vai dar homicídio Mas se te amar faz mal, então sou moribundo Resolto o teu olhar, deixa de ar-te o mundo Papá já disse, para te esquecer Eu já tentei, mas não deu, não deu Mas o corpo dela, me faz ir a luz e voltar Mas o corpo dela, é o que fez e não é amor Mas o corpo dela, ela, ela Vai ver que essa boa vai me deixar maluco Ei mina, minha mama já avisou De tanto fazer tudo por te esquecer quem eu sou E ando todo louco, só te quero onde eu vou Já ouvi de tudo, mas teu corpo me colou Tudo começou, não é não Baby, eu tentei, mas o teu corpo não tem nó Mama já me disse, filho, deixa que dar o gol Mas hoje eu tô em golpes como os bros Então não estraga a minha night Querida, você sabe que eu já tô mudado E ainda deixa de frescura que eu tô fecho tipo Sprite Me afasto de outras garotas porque eu sei que tu não gosta E ainda assim tá provocando mais um fight Esse teu corpo me põe louco Louco, eu bobo, sempre foto Só pra ver você cantando no meu mic Cantando no meu mic Mas o corpo dela, é fácil ir a luz e voltar Mas o corpo dela, é o que me ensinou a amar Mas o corpo dela, é lá, é lá Tua fé que essa boa vai me deixar maluco, maluco, maluco O problema são os seios dela O problema é o jeito dela O problema é o rosto dela O problema é o corpo dela Mas isso não é chacho Na tua ação fala barato Vou mais de uma ação, mas eu perco a vaga nos dentro do quarto Tchê, minha donzela me revela, fecho estrelas, fica o povo Edgar Domingos, baby, eu toco no teu corpo Morro de tesão, mas tenho a sensação Que és o problema, que também é a solução Eu esfrego bem na cara, só pra todo mundo ver Que não adianta ficar contra eu te fazer Minha mulher, porque eu gosto da voz dela Adoro o cheiro dela, muita inteligência dela Mas o corpo dela, é lá, é lá Tua fé que essa boa vai me deixar maluco, maluco Maluco